e aí gente e aí estamos aqui de novo na próxima semana com a mesma novidade que agora já sabe né que eu contei na semana anterior então você já viu que maravilha quanta coisa linda quando coisa boa está acontecendo com a gente comigo com vocês por nós isso aqui só foi possível por causa de vocês também né ana claudia é tudo que se faz aqui é com vocês e por vocês né tudo ficou mais bonito eu achei maravilhoso apaixonada mas vamos lá qualquer novidade de hoje esta e isto aqui gente eu tô guardando há um mês vocês não têm noção do comichão estava dando em mim para mostrar pra vocês essa paleta nova da natura eu vi alguns tutoriais na no youtube na internet mas não é o meu tutorial na gente da licença elas são meninas são moças e tudo que a gente já falou e nós somos nós o público especial então vou ter que botar o óculos porque senão não vai enxergar não é mesmo então vamos lá a paleta da natura una apresentação dela um estojo certo lembra muito não é o estojo não lembra as coisas lembram muito a da naked 2 lembra bastante então estojo compacto lindo preto adoro com espelhinho certo e o plastiquinho aqui ó pra proteger as sombras também as cores maravilhosas combinam com tudo todo tipo de maquiagem que você quiser fazer no dia a dia pra festa se você quiser colocar um cintilante em cima de um deles gente eu fiquei muito apaixonada pela pela paleta muito não usei de verdade gente você sabe que quando eu falo que eu falo de verdade quando eu digo pra vocês ela eu lavo o rosto a eu faço isso mesmo lavo o rosto covo os dentes tudo pra fazer vídeo não é porque é vídeo que eu vou enfiando as coisas assim não só a pele que eu deixei pronta aqui mas o nosso foco principal aqui é essa bonitinha então perceba que são cores mate a maioria delas é mate tem uma ou duas cintilantes aqui pouquinho mais que são os tons mais claros a que é mais que tem que dizer pra vocês bem pigmentadas porque eu já andei colocando o dedinho bem bem de leve tá gente pra não estragar aqui o negócio mas são cores bem pigmentadas e cores gente que vocês podem usar em qualquer hora do dia não tem essa desculpa de ai eu vou eu vou sair só vou ali comprar um negócio voltar tem todo tipo de cor aqui marrons foscos cores mais claras pra você fazer um pontinho de luz a gente já falou sobre isso cor mais escura pra você fazer aqui um cantinho pretinho um cantinho marronzinho enfim achei ela extremamente prática eles foram muito muito felizes com as cores achei fantásticas cores deles e é o mais importante fácil de carregar pequena você pode jogar lá dentro da sua bolsa não mentira não vai jogar não só não se estraga mas eu digo assim coloca dentro da sua bolsa e você pode retocar ela a qualquer momento eu vou fazer uma make aqui mas é uma coisa básica gente tá não é a make só pra vocês verem os tons de marrom e como é que você pode usar certo vamos fazer um côncavozinho aqui você sabe que não né como que eu sempre temos que sempre fazer côncavo então você já sabe como é que faz como como é que faz côncavo deita a cabecinha pra trás né ó tô com corretivo aqui tinha já deixado a minha pálpebra prontinha vamos fazer um côncavo como que nós vamos fazer um pouco com uma cor a cor mais neutra que a gente vir aqui então aqui tem um marromzinho eu vou mostrar pra vocês aqui ó esse marromzinho aqui esse aqui tá esse marrom aqui é o marrom que a gente vai usar aquelas são de cor de transição pincelzinho bem na pontinha pra ser bem delicadinho e vamos fazer a nossa corzinha de transição aqui é um marrom olha como ela é pigmentada gente tô de cara o bege super pigmentada a gente tá colocando eu tô colocando bem pouquinho aqui no côncavo tá só mesmo pra gente saber como que a pigmentação e pra vocês verem que é aquilo que eu digo sempre nem vou repetir e já tá ficando chato só de dizer que mulher de pele madura vai sair com uma bolsa maravilhosa uma roupa maravilhosa o cabelo lindo e com a cara lavada me poupe me poupe venha no meu canal se inscreve não esquece se inscrever ai ativa o sino viu porque ó eu fui desinscrita de vários canais de todas as blogueiras que eu tava seguindo nenhuma eu tava inscrita mais todas eu fiquei desinscrita tem que colocar o sininho da notificação não se esquece disso tá é carrinho lá de beleza dá pra fechar a janela da área se você quiser porque aqui aqui gente eu vou te contar uma coisa graças a deus ah eu tinha que falar isso não sei isso aí as aulas voltaram e as crianças me libertaram muito obrigada meu deus que eu tava mais aquela quadra desesperadora lembra que eu tinha que acender eu tinha que ligar o ventilador gente eu não tô com o ventilador ligado de verdade eu só tô com a janela fechada eu vou chorar eu não vou chorar eu vou chorar porque estraga maquiagem nada que vai esparcar nossa maquiagem vamos continuar aqui que nós temos mais pra fazer olha que côncavo lindo que você vai ficar tá eu só vou fazer côncavo e um cantinho escuro certo vou trocar de pincel vou colocar um pincelzinho eu não mostrei o primeiro né o primeiro pincel foi esse aqui que é o número 15 da vult tá eu desfumar vocês sabem que é meu velho conhecido meu querido que eu amo e paixão e esse outro aqui que foi o pincel que nós aplicamos então nós aplicamos é com esse pincel no côncavo e agora eu vou esfumar com outro pincel certo então a gente vai usar um marronzinho bem escuro que tá bem no finalzinho da palhetinha aqui ó o último marrom certo vou pegar o último marrom é só isso que eu vou fazer o cantinho escuro aqui para ficar só um degradê eu esqueci de contar isso para vocês ver que a gente não tem essas crianças do inferno a Deus quando soube que hoje ia começar as aulas até me ajoelhei pedi perdão a Deus gente que agora não tem mais as pragas de manhã né porque de tarde você já viu como é que vai ser mas tudo bem ó fizemos aqui um degradê tá só uma sombrinha mais mais claro e um cantinho escuro gente só bem prático mas para vocês verem a pigmentação da da paleta que eu vou mostrar de novo para vocês vamos esfumar tudo isso daqui com aquele pincel inicial para a gente fazer uma cor entrar na outra tá bom vamos fazer tudo uma corzinha só vai ficar natural claro que vai gente bem lá na pontinha do pincel sem sabe você nem precisa fumar com isso se quiser você pode até fumar com aquele outro que você que nós aplicamos o marrom é que eu não quero que fique manchado entendeu ó eu dou sempre uma puxadinha para cima vocês sabem disso que eu adoro aquele gatinho né aquela sabe né aquela puxadinha que eu gosto e aqui então ó é só uma maquiagenzinha para você dizer um oi tudo bem vamos colocar aqui no início com esse pincelzinho um marromzinho bem clarinho só para fazer o pontinho de luz aqui ó pode ser com um pincel mais firme pode eu tô usando esse aqui que me dá vontade gosto dele ó então a gente fez uma entradinha de luz aqui fizemos uma uma cor neutra no côncavo e puxamos um escurinho mais pra ponta tá bom isso aqui gente é uma make super mega power prática que na verdade na verdade a nossa estrela é a paleta não a maquiagem mas é aquela coisa né que eu sei que vocês se você quiser um tutorial dessa maquiagem deixe aqui no comentário e se inscreve e dá like gente vamos lá vamos no like vamos na mãozinha pra cima a mãozinha não dedinho dedinho pra cima vou só passar uma mascarazinha de cílio bem light tá raças bonitas a gente dá uma um acabamento que não lançando um acabamento no nosso acabamento não mentira não é uma make propriamente dita tá meninas isso aqui eu fiz só pra usar as cores na verdade é pra mostrar a paleta tá ok já ensinei pra vocês que quando aparece o pretinho você limpa com cotonete deixa secar e passa cotonete pra ficar nas áreas bonitinhas batom pois é gente normalmente eu esqueço batom quando eu não sei porquê eu pego tudo e não pego batom mas hoje eu peguei batom e vamos ter que colocar o óculos para passar batom né você sabe que é triste vamos lá lápis delineador disso de boca da natura gente eu usava não sabia que era da natura a janaína vai me matar janaína não me mate mas eu tenho teu lápis um tempão só pra ó delinear a boca em cima e já que a nossa maquiagem foi uma maquiagem bem mate sim foi uma maquiagem mais né só pra você ver o efeito da sombra mesmo vou colocar um batonzão sabe qual é o batonzão que eu vou colocar tá este aqui da natura que é o bordô então vamos lá colocar o batonzão aí você vai dizer meu deus do céu tem um negócio ali sobrando você vai pegar aquele seu pincel que você usou vai corrigir a sobrancelha o restinho do do corretivo que você ainda tá lá com você e ó limpa aqui ó peraí peraí não posso falar gente eu falo mais que o homem da cobra peraí e tá pronto seu batom espalha em cima também voilá a maquiagem tá pronta opa deixa deixa eu ver a maquiagem tá pronta veja bem gente eu só fiz uma makezinha basiquinha pra mostrar a nossa estrela nossa estrela é a paleta da natura você vai ter uma lógico que você vai ter uma porque quando você entrar no endereço virtual aqui embaixo você vai falar do meu cupom de desconto do acl vai ganhar cinco por cento de desconto você vai deixar de ter essa paleta por quê qual a explicação não tem porque ela faz desconto ela faz no boleto faz no cartão ela faz no fio do bigode faz tudo tá então ó vamos comprar a paleta a paleta tá maravilhosa as cores estão super fáceis de ser usadas a gente fez uma maquiagemzinha aqui super mega facílima você ficou bonita em menos de cinco minutos colocamos aquele batom maravilhoso da natura que é o bordô e ficou tudo certo e aí o que que você achou você achou muito difícil é difícil fazer isso aqui se você tá num estágio mais avançado tipo fazer um olho mais você vai achar isso aqui ridículo mas olha a diferença que já dá no teu rosto com a pele com a sobrancelha todo um contexto que você faz rapidinho tá bom se inscreve aqui no canal dá seu like se inscreve gente pelo amor de deus vamos lá nessas alturas do campeonato você vê meu vídeo não tá nem inscrito nem dá like inacreditável nem que seja por curiosidade hein tá bom foi uma maquiagem básica foi uma maquiagem rápida e espero muito que vocês tenham gostado porque eu adoro estar aqui com vocês sério mesmo sabia que eu sinto fave de algumas seguidoras quando elas não aparecem tem uma em especial que tá sumida que eu vou atrás dela porque a opinião de vocês é muito importante pra mim elas é que fazem eu ficar melhor e ter chegado até aqui onde eu cheguei fazendo um vídeo melhor fazendo tudo melhor mais bonito mais tudo enfim já falei um monte tá? um mega beijão pra vocês e até a próxima semana tchau tchau